O que é isso? É desse jeito Real, mais do que a moeda brasileira Um peixe fora d'água é melhor dentro da carteira E eu não tô de brincadeira, mas é num clima de zoeira Que faço uns rap de cinco estrelas Se bem que nesse aqui tem seis, preste atenção no bem Conta pé inicial foi dado, chegou nossa vez Litoral sujo, tocando foda-se em tudo Eu sou o Cuco Seja bem-vindo a ilha, você sabe a sintonia Zero, trezeira, frequência, tá ligado, vai já salto Representa até a porra do fim da minha vida Noite e dia, sente a brisa, ginastia Então confira, correria, desafio O tempo, a morte, o ego, a sorte Quem diria? NWL de quem peguei, falou nisso as raízes Litoral sujo, se apresenta com todo requinte Evolução é nem feitada, só a prova é pergunte Por aí, o que pergunta é novidade para nós É o jeito que fazemos por aqui Tipo uma onda, diz o nome, chego no meu flow Esse agora é o salto da baixada, pra quem me escutou Pra quem amou, não acredito, tá ciente, quero até que sujeira começou E descer na terra, você vai sentir Isso está ouvido pra não admitir Porque você já tá ligado, o que toca aqui É só o cuidado que faz sua sub explodir Litoral sujo, fazendo as leis Com esse tipo em foco, eu cheguei Dirigindo essa porra, estilo buntal A definição pra mim é normal Estamos juntos, então se liga Aqui é Groove Play, só manda uma sintonia Mas eu representante do litoral paulista Ali só manda foca, é Anconzilla E nesse império, você sabe, eu também sei Que o litoral paulista impera como rei É assim que se faz, então respeite a nossa lei Aqui é pra nossa, eu sou Groove Play Eu tô com os parceiros, não falta ninguém, nós vamos além Usando o mar, subindo a serra, estilo soldado no campo de guerra Batida pesada, envolvente e forte, até o chão treme e derruba os lodos De alta a bordo, é muita treta, baixada santista entrando na cena O olho dos loucos já tá formado, junto dos corres, é com o machado 21, 22, 23, 24, desse jeito que eu gosto das cromadas no meu carro Vagabundo fica em choque quando toca o som Então aumenta o volume pra sentir pressão 21, 22, 23, 24, não importa a idade, eu coloco ela de 4 Litoral sujo, quem tá junto ergue a mão Os malucos verdadeiros, LS na missão Hoje eu sou Black, Bank LS, junta os mãos, veja só o que acontece Escuta esse rap, quantas minas sobem, quantas elas descem Aumenta esse som, mexe, mexe, mexe pra tu ver Som potente, meus manos daqui são chapa quente Chega pra ficar, bater de frente Litoral sujo, mas o mano na corrente Quem tá junto tá, quem não tá até na frente Se a gente passar pro cima, é sujo, meio de baixada santista De mercedo, roda cromada, arofite pra cima Desolar, rebaixado, não diz, acredita É desse jeito 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 Obrigado.